Ela me traz um café, na cama, me ama como alguém Me chama meu bebê, meu bebê, meu bebê De tomar, de tomar, eu não amo E de sempre a reclamar De nada, de não me acusar Faz tudo direito, mas não era cheio pra ser minha cruz E de sempre a reclamar De nada, de não me acusar Faz tudo direito, mas não era cheio pra ser minha cruz Preparar o quebra, na hora do almoço Se pode ter quebrar, quer não falar Tá sendo uma ideia assim, estou cabido Tá sendo gerido ao me ver passar Ela acho que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do Cazuza Faz tudo direito, mas não era cheio pra ser minha cruz Ela me traz um café, na cama, me ama como alguém Me chama meu bebê, meu bebê, meu bebê Me acusar Me acusar Me acusar Me acusar Me acusar Na transa, me dança Me acusar Na transa, me dança Me acusar 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 Quem quer cá, quer pra falar Nascer pra uma ideia, se estou caindo Nascer pro gerido, ao me repassar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do casuza Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser mais forte do meu show Faz tudo direito, mas não leva jeito Pra ser minha moça